Olá, boa noite. Boa noite. Cinco meses depois da viagem à Coreia do Sul, o Papa Francisco retorna à Ásia para visitar em uma única viagem, como fez João Paulo II, o Sri Lanka e as Filipinas. Serão oito dias de viagem marcados por 14 discursos e importantes compromissos. Um contexto caracterizado por uma multiplicidade. Podemos dizer quase por um mosaico de sociedade, de culturas, de religiões. Sabemos que o continente asiático é o berço das grandes religiões do mundo. O secretário de Estado do Vaticano destaca dois pontos dessa missão apostólica. De uma parte, o aspecto caritativo e humanitário, e ainda o aspecto do diálogo interreligioso. E, no outro lado, o aspecto do diálogo interreligioso. O Papa parte para o Sri Lanka na segunda-feira, chegando à capital do país quase dez horas depois, já na terça-feira. Entre os compromissos, destaque para o encontro interreligioso e para a canonização de Giuseppe Vaz. O Sri Lanka possui 21 milhões de católicos. Cerca de 7% deles professam a fé católica. 70% da população pratica o budismo, 12% o hinduísmo e 9% o islamismo. Do Sri Lanka, o Papa Francisco vai para as Filipinas. Neste país, entre os seus compromissos, os principais, um encontro com as pessoas que sofreram as consequências do terremoto Hayan e um grande encontro com a juventude. Filipinas é o terceiro maior país católico do mundo. Dos 99 milhões de habitantes, 81 milhões são católicos. O tema da viagem é misericórdia e compaixão. Em primeiro lugar, o Papa faz esta viagem para encontrar os filipinos, mas, de modo especial, as vítimas do tufão, dos terremotos e de outras catástrofes naturais. Também para afrontar os problemas causados pelo homem, como a violência, o abuso de menores e a pobreza. Ele vai levar a misericórdia e a compaixão que vem de Deus. E há poucos dias da chegada do Papa em Manila, capital das Filipinas, cerca de 12 milhões de fiéis se reuniram hoje para uma das festas mais tradicionais da região, a devoção ao Nazareno Negro. A procissão com a imagem trazida do México no século XVII acontece no Rizal Parque, mesmo local onde Francisco vai se encontrar com os filipinos, na próxima semana. Nós vamos voltar aqui para ver o Papa, para receber sua bênção.